Olá, meninas! Vamos começar a nossa terceira aulinha da rosa. Então, a gente vai começar já pra terminar, pra gente ver se a gente já conclui ela hoje, né? Então, vamos já começar a aulinha. Vamos continuar fazendo o que a gente tava fazendo. Quem lembra, ó, escuro na base, puxa pra cima, a cor média e a mais clarinha, que é o pêssego. Já deixou o seu comentário ali pra mim, pra saber se você tá gostando, se não tá gostando. Pode dar sugestões de vídeos. Guardo o comentário de vocês ali embaixo. Essa pétala, por ela tá por baixo, a gente vai fazer ela um pouco mais escura. Lembrando que eu escolhi esses tons de cores, porque foi a que ficou melhor no vídeo, tá, meninas? Pra vocês pegarem bem o que é sombra, o que é luz. Nas duas laterais aqui, ó, a gente escurece um pouquinho mais porque ela tá por baixo. Vamos dar mais uma clareadinha na ponta. Já teve meninas que já fizeram essa rosa, ficou lindíssima, já mandaram a foto pra mim. Depois, no final, a gente vai fazer como os outros. Mostrar aqui o trabalho de vocês. Ó, a mesma coisa, essa pétala aqui, ó. Ela tá virada pra lá. Então, a gente vai fazer primeiro essa, porque tá por baixo dessa, e depois essa aqui. A mesma coisa. Escuro embaixo. Aqui, ó. E sempre puxa as beiradas. Sempre mesclando uma cor na outra, pra não ficar aquela coisa marcada. Na lateral, clarinha. Puxa pra baixo. Ó, e sempre vai dando uma arrumada. Ó, aqui, a gente... Lembra aquela voltinha que a gente faz assim? É uma pétala que ela tá viradinha. Então, a gente vai fazer movimentos assim, ó. Ó, porque ela vai ficar um pouquinho mais escura aqui. Vou botar só um pouquinho mais escura aqui, pra dar uma... Ó. Agora, vamos pra essa aqui. Mesma coisa. Vamos escurecer ela aqui. E puxar. Misturando uma na outra. Aqui, como ela tá por cima dessa aqui, a gente vai ter que clarear essa... Essa voltinha toda aqui, ó. Os pontinhos de luz aqui. E... Mesma coisa a gente vai fazer com essa aqui, ó. Dá mais uma acentuada na... A claridade dela aqui, ó. Como ela tá por cima, então ela tem que ser mais clara. Mais clara que a outra. Agora, vamos pra essa. Essa tá ao contrário. Ela tá virada pra esquerda, pra direita. A mesma coisa. O escuro na base. Ó, a mesma coisa, fazer aquele movimento. Então, vamos lá. Tá entendendo o que eu tô fazendo, meninas? Ó, agora a gente vai dar mais uma escurecidinha aqui, ó, não ficou do jeito que eu queria essa. Peraí, vou dar uma arrumada. Música Agora vamos pra essa. E é só ir fazendo assim, meninas, ó. E escuro aqui, intermediário no meio e o mais claro na ponta. A mesma coisa essa, essa e essa. Vou passar o vídeo rapidinho pra aula não ficar tão extensa. Vamos lá? Música Essa rosa finalizou e agora a gente vai fazer uns charminhos aqui assim, umas florzinhas, uns galhinhos, pra dar mais um toque especial nela. É, esses raminhos a gente pode tá usando pra, sabe aqueles buraquinhos que ficam na pintura? A gente pode tá fazendo. E ele, ou quando você quer tapar algum no chão, fazer uma graminha, uma coisa, você pode tá usando isso aqui, tá? Ó, a gente vai molhar só do lado do pincel e dar pequenas batidinhas assim, ó, aleatórias assim. Música Ó E vai subindo, ó Música 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 Ó, vamos pegar o palha. Esse verde que eu usei é o verde musgo. E vamos dar pequenos pontos de luz assim, pequenas batidinhas. Música Ó, como já dá um charme. Música A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Música Música Ó, eu tô usando o pincel número 6. Música Música E a outra aqui. Música 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 Já tá dando charme, né meninas? Olha só como já muda a pintura. Quanto mais detalhes você tá fazendo na pintura, mais bonita ela fica. Música 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 Aí depois a gente pode vir com amarelo ouro e dar também pequenos batidinhas. Música Música Ai, desculpa, mas eu tô meio gripada de novo. Música 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 Agora a gente vai pegar o número zero com esse verde, com esse mesmo verde aqui. Música 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 Tipo, pequenos, tipo cipózinhos pequenininhos, saindo assim. Para não sujar, já tem aqui a mão mais levantada. E é isso, então, na aula de rosas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido fazer as temidas rosas. Mas, é como eu falei, tá? Se você nunca pintou e você pegar uma rosa para fazer já assim de primeira, você vai até desanimar de pintar. Porque, realmente, rosa precisa de treino e de concentração, principalmente, para saber onde estão as pétalas, qual está por cima, qual está por baixo. Então, quem nunca pintou, eu aconselho pegar primeiro uma flor mais fácil de fazer, como o hibisco, como o copo de leite, para depois pegar a rosa. Para você aprender bem, ver onde é que fica, né? As sombras, as luzes. Essa cor, lembrando, novamente, foi porque eu achei que essa cor ficou melhor no vídeo, para vocês entenderem bem onde é a sombra e onde é a luz. Eu vou colocar depois, no final, as outras rosas que eu fiz. A mesma rosa, só porque eu mudei aqui essa rosa, gente, foi a... Quem me passou esse risco foi a Lília Carla. Lília Carla Solto. Ela está lá no nosso grupo, no Facebook, e ela, gentilmente, disponibilizou do risco para mim estar mostrando para vocês. Quero agradecer a Lília. É uma adaptação que ela fez e ela cedeu para a gente, tá? Ó, e dessa rosa aqui, eu fiz já de vários outros modelos, que eu vou colocar aqui no final do vídeo, para vocês verem. Obrigada a todos, espero que tenha gostado da nossa aula e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto